Israel é a nação da adoração e eu fiquei observando a maneira que Deus ministrou esta noite falando da adoração e do adorador, deixa eu te dizer uma verdade Deus é o Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Deus é chamado de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso o Salmo 62, verso de número 11 está escrito uma coisa disse Deus, duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus Deus não tem poder, Deus é dono de todo poder, Deus pode tudo Deus é Deus tão poderoso, que até o impossível Ele faz acontecer só tem uma coisa, mostrando sem nenhuma contradição o Deus Todo-Poderoso, que esta igreja serve, tem uma coisa que Deus não pode pastor, o senhor é maluco, o senhor acabou de dizer que Deus é El Shaddai o senhor acabou de dizer que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o dono do poder e agora o senhor está dizendo que tem uma coisa que Deus não pode exatamente isto, tem uma coisa que Deus não pode o que é pastor Ângelo Galvão, Deus não pode se adorar Deus, Ele pode dizer, toda a glória é minha mas Ele não pode dizer, glória a mim então, a única coisa que você pode dar para Deus que Ele não tem, é a sua adoração é a sua adoração, Deus não pode se adorar é por isso que a Bíblia diz que a única classe de pessoa que Deus procura, é o adorador pastor, Deus procura pregador procura nada, Ele usa um jumento para pregar Ele usa quem Ele quiser para pregar pastor, Deus precisa de missionário se o missionário não for, Jesus dá um jeito de alguém ir mas adorador não adorador, Deus tem que esperar você querer adorar Deus não pode forçar Deus não pode obrigar mas nesta noite em Mineiros o diabo vai ficar maluco porque os adoradores estão reunidos e a adoração vai subir adoração vai subir